A Maria Alves mora no Tocantins. Ela veio para Goiás para acompanhar o parto da filha. Agora, veio trazer o neto para fazer uma consulta com o pediatra que já estava agendada há alguns dias. Na oportunidade, iria fazer o teste do olhinho e o do pezinho. Iria, porque o médico não vai atendê-los. Como é que a senhora vê isso? A senhora vê a gente tão longe para ajudar o seu netinho e voltar para casa de novo. É difícil, né? Porque aí fica uma coisa para me deixar ela sozinha. Eu não posso, porque ela fez uma cesariana. E eu tenho que estar acompanhando até ver se resolve isso. Betânia também tem uma consulta marcada, só que com o ginecologista. Ela ficou surpresa com a notícia. Muito triste, porque já faz bastante tempo, tem uns dois meses, né? Que eu marquei a primeira consulta, foi um mês para a gente fazer o exame. E ainda fui pegar o exame de sangue e não está pronta ainda. E o que está ruim pode ficar ainda pior. Os servidores da saúde aqui de Aparecida de Goiânia entraram em greve por tempo indeterminado. Só estão funcionando os serviços de urgência e emergência. E eles vão continuar. A base de apoio é aqui no Cais do Jardim Nova Era. Vocês vão continuar, enquanto não tiverem aí os pedidos atendidos. Isso, nós estamos abertos a negociação, como a gente sempre tem dito, nesses oito meses aí de negociação, né? Mas, infelizmente, pela resposta negativa do dia 4, não nos restou a não cruzar os nossos braços. A paralisação pode afetar os serviços prestados pelo Centro de Atendimento Integral à Saúde, Unidade de Pronto Atendimento, Programa de Saúde da Família, Maternidade Marlene Teixeira, Centro de Especialidade Médica, Núcleos de Apoio à Saúde da Família e Vigilância Epidemiológica, da cidade de Aparecida de Goiânia. É decepção, né? E a gente pergunta onde está o nosso dinheiro dos impostos, né? Que a gente paga.